Bostonarentos, sei que vocês não gostam, ou não querem, ou ainda não sabem ler. Por isso eu vou ler isso para vocês. Interrompemos, interrompamos o discurso de ódio. Todos nós temos que lembrar que crimes de ódio são precedidos por discursos de ódio. O holocausto não começou com as câmeras de gás. Mas muitos antes com o discurso de ódio de Hitler. Em entrevista à ONU News, o advogado senegalês e conselheiro especial para a prevenção do genocídio, a dama Dieng, alerta para o aumento de incitação ao ódio no mundo e destaca a necessidade de investir em educação e na juventude. Dieng foi o autor da estratégia Plano de Ação das Nações Unidas contra o Discurso de Ódio, lançada em Nova Iorque. Todos devemos recordar que os discursos de ódio antecedem aos crimes de ódio. Todos devemos recordar que o genocídio dos Tutsis em Ruanda começou com discursos de ódio. O holocausto não começou com as câmaras de gás. Câmaras de gás, perdão. Ele começou muito antes com discursos de ódio. O que temos observado em Mianmar contra a população Rohingya, desculpem a pronúncia, também começou com discursos de ódio. Hoje, somos testemunhas em todo o mundo com aumento e ascensão dos extremistas, seja na Europa, na Ásia ou em outros lugares. Quando vemos o crescente aumento de grupos neonazistas e grupos neofascistas, quando vemos a maneira como imigrantes e refugiados estão sendo tratados, como são humilhados, precisamos fazer esforço para lidar com esse discurso de ódio. Nós temos que ter em mente que as palavras matam. Palavras matam tanto quanto balas. É por isso que nos precisamos fazer todos os esforços possíveis para investir na educação, para investir na juventude, para que a próxima geração possa entender a importância de viver juntos, em paz. Precisamos fazer todos os esforços para que os ataques como temos visto em Sri Lanka, quando igrejas foram atacadas, como ocorreram em Nova Zelândia, o que vimos em Pittsburgh. Tudo isso precisa acabar. E para deter isso, precisamos investir mais na mobilização da juventude. Nós precisamos usar a palavra para que ela se torne uma ferramenta de paz e o amor. Uma ferramenta para aumentar a coesão social e harmonia em nosso mundo. Ao invés de ser usada como ferramenta para cometer genocídio e crimes contra a humanidade. Conforme reportagem publicada em 7 de fevereiro de 2023, no ano de 2022, mais de 74 mil denúncias de crimes envolvendo o discurso de ódio pela internet foram encaminhadas para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, Organização de Defesa de Direitos Humanos e Ambiente Virtual. Entre os crimes relacionados ao discurso de ódio, o que mais cresceu foi a xenofobia, que é o preconceito, a intolerância ou violência contra estrangeiros ou determinado povo. A intolerância religiosa que aparece na segunda reposição. Conforme o levantamento feito pela SaferNet, as denúncias de crimes de ódio na internet tendem a apresentar maior crescimento em anos de eleição. E foi o que realmente aconteceu no Brasil, tanto na eleição de 2022 quanto na de 2018. Houve um aumento expressivo de crimes motivados pelo discurso de ódio. Anna Harente Karen, em seu livro A origem do totalitarismo registra que na prática o governante totalitário age como alguém que persistentemente insulta outra pessoa, até que todo mundo saiba que ela é sua inimiga, a fim de que possa, com certa plausibilidade, matá-la em autodefesa. É sem dúvida um método meio grosseira, mas funciona. Como sabe quem quer que tenha visto como termos carreiristas bem-sucedidos, eliminam seus concorrentes. A introdução da noção de inimigo objetivo é muito mais decisiva para o funcionamento dos regimes totalitários que a definição de ideologia das respectivas categorias. Se fosse apenas uma questão de odiar os judeus ou os burgueses, os regimes totalitários poderiam, após cometer um crime gigantesco, como que retornar às regras normais da vida e do governo. Conceito de oponente objetivo, cuja identidade muda de acordo com as circunstâncias do momento, de sorte que, assim que é uma categoria liquidada, pode declarar-se guerra a outra. Corresponde e é exatamente a situação de fato reiterada muitas vezes pelos governantes totalitários. Isto é, que o seu regime não é um governo no sentido tradicional, mas um movimento cuja marcha constantemente esbarra contra novos obstáculos, que tem que ser eliminados. O começo do regime totalitário na Alemanha ocorreu com um programa de escolha de quem deveria viver. Em 1939, Hitler lança o seu programa de eutanásia para os doentes mentais inválidos. Depois são escolhidos os judeus e os ciganos. O programa de exterminação dos indesejáveis, excluídos da sociedade civil, seguia estritamente a determinação do totalitarismo, então iniciado na Alemanha. É nossa obrigação interromper o discurso de ódio que engloba todas as formas de expressão que propagam, incitam, promovem ou justificam o ódio racial, a xenofobia, a homofobia, o antissemitismo e outras formas de ódio baseadas na intolerância. Alguns políticos e ou partidos políticos têm usado o discurso de ódio para atingir seus objetivos nas urnas. Não alimente o ódio. Urge estrategicamente o silêncio. Evite ataques pessoais que desumanizam. Pratique diálogo e tenha empatia. Não reproduza estereótipos e preconceitos. Denuncie nos canais apropriados. Não promova cancelamento ou linchamentos virtuais. Silencie. Não generalize ou desqualifique o argumento de quem você discorda. Apoie as vítimas do discurso de ódio na internet. São recomendações da SaferNet, que possui expertise em promoção, pesquisa, educação sobre comportamento online e crimes na web. A democracia está ameaçada pela captura através das redes virtuais. Nós tivemos o mundo todo uma captura das redes sociais pela extrema direita com uma clara finalidade. De ataque à democracia. De quebra das regras democráticas. De forma absurdamente competente. E é necessário reconhecer isso. A extrema direita primeiro diagnosticou e depois capturou todas as redes sociais. O ódio e preconceitos estão cada vez mais enraizados. Se escancarados nas relações cotidianas na web e na vida offline. São construções discursivas nos comentários das notícias. E até em situações aparentemente banais do cotidiano. Interrompamos o discurso de ódio. É o que se deseja e espera. Antônio Vieira Salles E aí E aí E aí E aí